Oi queridos alunos, chegamos na questão de Questão 13, questão 13 FCC do TRF da segunda região nesse ano de 2012. Veja o anunciado da questão como foi. Diz assim, questão número 13, questão 13. Ao consultar o livro de registro de entrada e saída de pessoas às dependências de uma empresa, um funcionário observou que 5 oitavos do total das pessoas que lá estiveram ao longo de certa semana eram do sexo masculino. E que destas, 2 sétimos tinham menos de 35 anos. Com base nessas informações, pode-se concluir corretamente que o total de pessoas que visitaram outra empresa naquela semana, não, não poderia ser igual a... Vamos a solução. 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 Veja o seguinte. Para resolver isso aqui, eu vou chamar de x o total de pessoas que estiveram nessa empresa ao longo da semana. Então, x é o nosso total de pessoas, o total de pessoas que visitaram a empresa. Você quer saber, então, você quer concluir que o total de pessoas que visitaram a empresa, não, naquela semana, não poderia ser. E a primeira coisa que ele faz, lá no começo, é dizer que, ó, 5 oitavos do total de pessoas que lá estiveram ao longo da semana eram do sexo masculino. Então, seria 5 oitavos de x. Está-se dizendo que do sexo masculino, dos homens, nós tínhamos 5 oitavos do total de pessoas, 5 oitavos de x. Ora, se a quantidade de homens é 5 oitavos de x, e essa quantidade de homens tem que ser um número inteiro, né? Nós concluímos, então, nós podemos concluir, então, que esse x, ele tem que ser divisível por 8. O x é divisível por 8, quer dizer, o x é múltiplo de 8. O x é múltiplo de 8. O x é múltiplo de 8. Porque se o x não for múltiplo de 8, esta quantidade de homens não seria um número inteiro, e tem que ser inteiro. Então, o x tem que ser múltiplo de 8. Sabemos que o x tem que ser múltiplo de 8. Oh, x é múltiplo de 8. Mas, continuando, ele diz mais um pouco. E que destas, e destas, 2 sétimos tinham menos que 35 anos. Quer dizer, tem menos que 35 anos, quer dizer, tem uma idade, uma idade menor que 35 anos, corresponde a 2 sétimos daquela quantidade, 2 sétimos da quantidade de homens. Bem, como você já sabe que o número de homens é inteiro, e o número de pessoas com menos de 35 anos seria 2 sétimos disso, você conclui, então, que esse 2 sétimos é 2 sétimos. Seria 2 sétimos de 5 oitavos de x. Logo, você conclui que isso aqui seria, dá até para simplificar aqui, por 2, por 2, por 2 fica 1 vezes 5 dá 5x. E embaixo, por 2 dá 4, 7 vezes 4 dá 28. Logo, você conclui que esse x teria que ser múltiplo de 28. Porque se o x não for múltiplo de 28, isso aqui não daria inteiro. Então, x é múltiplo de 28. O x é múltiplo de 28. Ora, o x é múltiplo de 8 e o x é múltiplo de 28. Ora, se o x é múltiplo de 8 e é múltiplo de 28, ele tem que ser múltiplo de um múltiplo comum. Ele tem que ser múltiplo de um múltiplo comum. Então, quais são os caras que são múltiplo de 8 e múltiplo de 28? Você vê aqui no cantinho, olha, 8 e 28. Calcula o mínimo múltiplo comum. Vai por 2, dá 4, dá 14. Vai por 2, dá 2, dá 7. Vai por 2, dá 1, dá 7. E vai por 7, dá 1, dá 1. Aí, se você tem 2 e 2, dá 4, vezes 2, dá 8, vezes 7, dá 56. Se ele é múltiplo de 28 e é múltiplo de 8, então, o x é múltiplo... múltiplo do mínimo múltiplo comum de 8 e 28. Então, ele é múltiplo de 56. O x é múltiplo de 56. Concluímos, x é múltiplo de 56. Logo, os valores possíveis de x serão múltiplo de 56. O x pode ser 56, pois é múltiplo de 56. O x pode ser 112, que é 2 vezes 56. O x pode ser 168, que seria 3 vezes 56. O x é múltiplo de 56, então, pode ser 224, que seria 4 vezes 56. O x pode ser 280, e assim vai, né? O x poderia ser 336, e vai por... Esses são os valores possíveis de x. Esses são os valores possíveis de x. Mas, cuidado, a pergunta não foi quais são os valores possíveis. Vamos ver a pergunta. A pergunta foi... Então, naquela semana... Naquela semana, o total de pessoas que visitaram a empresa não poderia ser... Não poderia ser... Ele quer que não pode. A única alternativa que não estaria aqui seria a alternativa da letra C. 144. Logo, o x não pode ser 144. Repare que de 112 vai para 168. Não pode ser 144. Resposta da questão 13, letra C. Questão 13, letra C. Bem, vamos ficando por aqui. Uma boa sorte para você, e até a próxima questão. AUf. S. 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 Tchau, tchau.